Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre elementos da responsabilidade civil. Aqui você encontra as minhas redes sociais, mas se você não quiser digitar os endereços, basta você clicar aqui nesse botãozinho no seu canto inferior direito e você vai se inscrever no meu canal e aí você ativa a notificação e você vai ser informado sobre todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. Vamos falar então de elementos da responsabilidade civil. Sempre brinco na sala de aula, você gosta de bolo? Quase todo mundo gosta de bolo. Um bolo quentinho, aquele bolo que a vovó fazia. Para você fazer um bolo igual ao da vovó, o que você faz? Você segue a receita que a sua vovó te passou. Pois bem, a responsabilidade civil é igual a um bolo. Basta você seguir a receita, basta você colocar os elementos certos e ao final você vai conseguir o resultado. Então, ao ajuizar uma ação de indenização, ao ajuizar uma demanda em que se pretende a condenação de alguém ao pagamento de uma indenização, aquela demanda em que se pretende a responsabilização de alguém, você precisa demonstrar a presença dos elementos da responsabilidade civil. Os elementos da responsabilidade civil, nessa analogia que eu fiz para você, desse bolo, são os ingredientes. Você precisa de todos os ingredientes para você ter o bolo. Você precisa de todos os elementos da responsabilidade civil para você ter a responsabilidade civil. E quais são esses elementos da responsabilidade civil? São esses aqui. Em amarelo, nós temos o primeiro grau dos elementos da responsabilidade civil. Então, eu vou precisar da conduta. E quando eu falo conduta, eu estou falando em ação ou omissão. A ideia de conduta, puxa lá do direito penal, em que é muito melhor estudada a conduta. Então, a conduta ativa, ação. A conduta omissiva, omissão. Precisa ter conduta. Além da conduta, eu preciso ter um dano. Sem dano, sem responsabilidade civil. É o que a gente vê muito na responsabilidade contratual. Por exemplo, quando o cliente que tem um contrato que foi inadimplido, ele quer processar, ele quer pedir indenização, aí você, advogada, você é advogado, pergunta para o cliente. Bom, qual foi o prejuízo que você tomou? Não, mas eu não tomei nenhum prejuízo. Não, mas eu quero indenização. Para você ter direito à indenização, você precisa demonstrar o dano. Porém, além da conduta, o dano, você precisa de uma ligação. Eu vou apagar aqui. A ligação é o nexo de causalidade. O nexo causal é o elo entre a conduta e o dano. Porque, ainda que alguém sofra um dano, esse dano não vai ser indenizado por alguém se esse alguém não estiver ligado a esse dano. E essa ligação é o nexo de causalidade. É o nexo causal. E aí, então, nós temos os três elementos da responsabilidade civil. A conduta, o nexo causal e o dano. Pois bem, muitas vezes, alguém ajuiza uma ação de indenização, prova a conduta. Então, prova que o réu praticou algo, prova a ocorrência do dano, prova a ligação entre o dano acontecido e o dano acontecido e a conduta praticada, mas perde a ação de indenização. Aí você vai falar assim, mas Antônio, eu não preciso provar os elementos? E aí eu vou ter a caracterização da responsabilidade? É, mas os elementos, além daqueles em primeiro grau que eu te falei, conduta, dano, nexo, eu preciso de algo a mais. Eu preciso de uma segunda etapa que também precisa ser demonstrada. Esses elementos, que aqui no gráfico eu estou te chamando de segundo grau, justamente porque eles são aferidos a partir da conduta, constituem o que vai ser chamado de elemento subjetivo da conduta. A conduta, então, veja, a conduta precisa ser voluntária. Voluntária é aquela intencional, é aquela situação em que o causador do dano quis causar o dano. O que no direito penal é muito conhecido como dolo. Então, só tem que tomar cuidado. Eu posso chamar isso de dolo também aqui de direito civil, mas toma cuidado para não confundir com aquele dolo que é o defeito do negócio jurídico, a falsa impressão da realidade provocada por uma das partes contratadas. Então, a conduta precisa ser voluntária ou ela pode até ser involuntária, mas ela foi negligente, ela foi imprudente ou ela foi imperida. Esses itens que você está vendo na cor azul, eles são alternativos. O que está em amarelo, um mais dois mais três. E aí, mais quatro. Um desses em azul. Ou voluntária, ou negligente, ou imprudente, ou imperido. Então, no direito civil, aquela ideia, ai, foi sem querer, então eu não vou ter que indenizar. Calma. No direito civil não é assim. Mesmo tendo sido sem querer, se foi decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, você vai ter que indenizar sim. O que significa cada uma dessas expressões? Negligência, sinal de menos. Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, na negligência, deixa eu apagar aqui, na negligência, eu tenho o sinal de menos. Eu tomei menos cuidados do que uma pessoa normal tomaria. Eu não tomei conta. Eu não fui cuidadoso. Eu não verifiquei, por exemplo, o freio do carro que estava dirigindo. Eu fui negligente. A imprudência é o contrário. A imprudência é o sinal de mais. Eu extrapolei os limites do razoável. Então, tem lá uma estrada em que a velocidade padrão é 120, eu estou a 180 por hora. Então, eu fui imprudente. Sinal de mais. Eu extrapolei. E, na imperícia, eu tenho a diferença. Como assim, Antônio, a diferença? Eu estou fazendo algo para o qual a minha aptidão técnica não é suficiente. Eu estou fazendo algo diferente daquilo para o que eu estou preparado. É o caso do médico, que não é, por exemplo, cirurgião plástico, e se mete a fazer uma cirurgia plástica. Então, ele faz uma cirurgia mal feita, causa um dano, ainda que ele não tenha tido a intenção, muito pelo contrário, a intenção dele era obter o melhor resultado, mas ele não tinha a perícia necessária para isso. Se você olhar o artigo 186 do Código Civil, você vai perceber que a imperícia não está. O artigo 186 do Código Civil é a atualização do artigo 159 do Código Civil de 1916, que contemplava a expressão imperícia. O atual código não contempla, mas é absolutamente uníssono, na doutrina E, na jurisprudência, a presença da imperícia como um dos elementos caracterizadores da culpa em sentido estrito ou desse elemento subjetivo da conduta. Então, só recapitulando, a conduta precisa ser voluntária ou precisa ser negligente, ou precisa ser imprudente, ou precisa ser imperido. Eu preciso de uma dessas azuis. Essas azuis constituem o elemento subjetivo da conduta. Grave bem essa expressão subjetivo. Entender isso como o elemento subjetivo da conduta é algo que vai fazer diferença daqui a pouquinho. Além disso, nós temos o nexo de causalidade e o dano. Eis aí a estrutura básica da responsabilidade civil. O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar cada um desses detalhes, cada uma dessas peculiaridades a respeito dos elementos da responsabilidade civil. Ok? Então, aquilo que no slide anterior eu chamei de elemento subjetivo da conduta, eu estou aqui em azul, agora eu começo a destrinchar com você para entender o seguinte. O que eu chamei no slide anterior de elemento subjetivo da conduta é aquilo que é chamado pela doutrina de culpa lato senso. Culpa em sentido amplo. Porém, eu tenho também a culpa em sentido estrito, que é a involuntariedade, porém, a imprudência, a negligência e a imperice. ok? Então, culpa lato senso engloba também a vontade de causar o dano, também o dólar. Culpa estrito senso afasta o elemento volitivo, a vontade de causar o dano e contempla somente a imprudência, a negligência ou a imperice. Ok? Continuando aí, vamos abordar agora a culpa em sentido estrito. Negligência, imprudência ou imperice. Você não quis causar o dano, mas causou, porque foi negligente, imprudente ou imperice. Como é que fica o regime jurídico da culpa em sentido estrito? Vamos dar uma olhadinha, então. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é o grau de culpa. Ok? Será que o fato de eu ter sido mais imprudente, né? Então, o limite da estrada era 120 por hora. Eu estava a 122. Ou eu estava a 180. Ou eu estava a 250 por hora com uma motocicleta. Será que o grau da minha culpa faz diferença na estrutura da responsabilidade civil? Então, eu estava a 120 quando a velocidade era a 110. Cometi um acidente. Será que eu serei menos punido? será que eu vou indenizar menos do que se eu tivesse a 180? Vamos ver como é que fica, então, a gradação da culpa. Culpa em sentido estrito. Qual é a regra? A regra é que não há qualquer influência do grau da culpa. Ou seja, o grau da culpa não influencia na estrutura da responsabilidade civil. Está escrito no artigo 944 que você está vendo aí. A indenização eu não vou medir pelo grau da culpa. A indenização eu vou medir pela extensão do dano. Então, não importa se estava a 122 ou a 180 quando a velocidade da estrada era 120. Causou um dano, vai indenizar. E vai indenizar pelo valor do dano, não importando o grau da culpa que não influencia no volume da responsabilidade civil. Claro que tem exceções e a gente vai ver isso aí. Continuando aí. A culpa, às vezes, é muito grave. Será que a culpa muito grave faz diferença? Lembra da regra. A regra é que não. Não faz diferença para a caracterização da responsabilidade civil e para o valor da indenização. Mas existe um princípio de direito privado que vem lá do direito romano que diz o seguinte a culpa grave ao dolo se equipara. Então, significa dizer que quando eu estou com culpa grave a minha conduta será considerada inclusive como intencional. Vamos exemplificar. Se eu tenho uma velocidade, um limite de velocidade de uma estrada a 120 e eu estou a 122 porque ali eu dei um espirro e apertei um pouquinho mais o acelerador eu tenho culpa leve. Agora, se eu estou a 230 por hora eu estou no campo também da culpa eu estou sendo imprudente eu estou recebendo a velocidade mas aí você não tem uma culpa leve. Ela é uma imprudência mas é uma imprudência gigantesca que se equipara ao dolo. Está demonstrada a minha intenção de extrapolar o que o ordenamento jurídico estabelece. E aí, como eu falei para vocês, não faz diferença para o valor da indenização. mas nós temos algumas hipóteses no nosso sistema em que a responsabilização só acontece em caso de dolo. Quando a responsabilização só acontece em caso de dolo no caso da culpa em sentido estrito negligência, imprudência ou perícia a pessoa não será responsabilizada. Mas se a culpa grave ao dolo se equipara nas hipóteses em que o sistema da responsabilização só ocorre no dolo se existe culpa grave a pessoa será responsabilizada também. Um exemplo que eu trago para vocês é o artigo 400 que a gente já vai dar uma olhada. Então lembre-se a culpa grave ao dolo se equipara. Em regra esse raciocínio não faz diferença porque culpa grave ou leve vai indenizar. Mas haverá casos em que a responsabilização só acontece no caso de dolo. Nesses casos é imprescindível que se tenha o dolo ou a culpa grave. Exemplo aí o artigo 400 do Código Civil que fala da mora do credor. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade. Lendo esse artigo de trás para frente qual é a ideia? se o credor está em mora e o devedor deixa a coisa perecer por culpa ele não será responsabilizado. Porém se houver culpa grave como a culpa grave se equipara ao dolo ele será responsabilizado. Então se eu te vendi um sítio como uma plantação você tinha uma data lá para tomar posse do sítio e não foi eu falei quer saber ele não foi mesmo não vou mais irrigar vou deixar secar dane-se vou ser negligente com o cuidado em relação a lavoura se isso for caracterizado culpa grave será equiparado ao dolo e aí eu terei que responder mesmo sem culpa ok? porque culpa grave então voltando a o volume a gravidade da culpa em regra não influencia mas quando for culpa grave ela se equipara a dolo o que só é relevante para as hipóteses em que a responsabilização somente acontece por dolo e não por culpa ok? Continuando aí vamos falar da culpa levíssima foi aquela história não é? a velocidade da estrada era 120 eu estava a 122 porque eu espirrei e aí eu dei uma apertadinha no acelerador e não conseguir manter aquela velocidade vejam só a regra lembrem-se não gera diferença em regra então não faz diferença mas quando eu tenho culpa levíssima mais desproporção entre o valor do dano e a culpa o magistrado pode atenuar a responsabilidade nos termos do parágrafo único do 944 se houver se houver excessiva desproporção poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização ok? então aí temos outra hipótese em que o valor da indenização será afetado pelo grau da culpa então vejam existem várias exceções em relação a gradação da culpa embora a regra continue sendo e existindo responsabilidade civil não importa o grau da culpa e além disso nós temos a famosa culpa da vítima ok? a vítima pode ter concorrido para a causação do dano a vítima pode ter agido com culpa e quando eu falo de culpa da vítima eu subdivido em culpa exclusiva ou culpa concorrente então culpa exclusiva só a vítima é culpada pelo seu dano culpa concorrente a vítima até cometeu negligência imprudência ou imperícia mas essa negligência da vítima ou essa imprudência da vítima se não houvesse também tem a imprudência ou a negligência do causador do dano somente essa negligência da vítima não seria capaz de gerar indenização quando você tem a culpa concorrente da vítima a responsabilização existe mas não é justo que aquele que será condenado a indenizar seja condenado a indenizar se a culpa não foi toda dele então como você está vendo aí nos termos do artigo 945 do código civil se a vítima tiver concorrido culposamente a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade da sua culpa então a culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade civil mas atenua reduz o valor da indenização é diferente na culpa exclusiva da vítima quando você tem culpa exclusiva da vítima só a vítima causou o dano a ela mesma então só ela é responsável pelo seu dano liberando a outra parte da indenização de maneira que a culpa exclusiva da vítima por óbvio afasta a responsabilidade civil aí você vai perguntar por quê? ora mas o Antônio acabou de falar que somente a vítima é responsável pela causação do seu dano tudo bem mas a gente entende que tendo conduta dano inexo eu tenho a responsabilidade se a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil significa que afasta uma delas qual? afasta a culpa do agente ou afasta o nexo de causalidade e aí você vai encontrar decisões em vários sentidos vocês têm decisões que dizem que a culpa exclusiva da vítima afasta a culpa do agente só que aí você tem um problema porque nessa hipótese a culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade objetiva porque a responsabilidade objetiva não precisa de elementos objetivos isso você vai ver no outro vídeo que tem aqui no canal dá uma olhadinha lá no outro vídeo que trata da responsabilidade objetiva e lá você vai entender porque a responsabilidade objetiva indeniza mesmo sem culpa então aqui o entendimento segundo o qual a culpa exclusiva da vítima afasta a culpa do agente complicado pensar assim com a devida vena em relação a quem pensa porque não afasta a responsabilidade objetiva por outro lado se você entender que a culpa exclusiva da vítima quebra o nexo causal quebra a ligação entre o dano e a conduta do agente aí sim você terá a quebra do liame entre conduta e dano de maneira que estaria afastada qualquer responsabilidade civil ok ainda falando de culpa vamos falar de uma expressão ou melhor de duas expressões que muito são encontradas culpa em eligendo e culpa em vigilando expressões muito encontradas no sistema da responsabilidade civil tal qual era estabelecido pelo código civil anterior qual era a ideia qual era o conceito de culpa em eligendo então você foi culpado por não escolher bem então quem que tinha a culpa em eligendo o patrão que escolhia mal o seu empregado e por isso ele respondia pela conduta do empregado e a culpa em vigilando culpa em vigilando no ato de vigiar no ato de tomar conta de alguém então o pai que não tomava conta direito do seu filho respondia pelos danos causados pelo seu filho essa era a ideia dessas duas modalidades culpa em eligendo culpa em vigilando para fins de responsabilizar alguém por uma conduta praticada por outra pessoa ok muito bem nós tínhamos a culpa em eligendo e a culpa em vigilando como elementos para a responsabilização de algumas pessoas por condutas de terceiros porém no atual sistema foram excluídas as aplicabilidades dessas expressões porque nós passamos a um novo sistema a responsabilidade objetiva isso está lá no artigo 933 porque se você olhar o artigo 932 do código civil você vai olhar que o pai responde pelos filhos menores sob sua guarda pais pai e mãe você tem o patrão que responde pelos atos do empregado praticados no exercício do emprego e aí 932 relaciona pessoas que se responsabilizam por outrem pelos atos de outrem mas aí veio 933 e falou assim olha o patrão o pai eles se responsabilizam objetivamente aonde está escrito isso ainda que não haja culpa de sua parte se eu estou falando eu artigo 933 eu estou falando que a responsabilidade ocorre ainda que não haja culpa eu não preciso pensar em culpa em eligendo ou em vigilando porque essas duas construções só eram necessárias quando eu precisava demonstrar e justificar a ocorrência de culpa agora não tem mais agora não tem mais porque justamente agora a responsabilidade é objetiva e é por esse motivo que a súmula 341 do Supremo Tribunal Federal está em desuso diz a súmula 341 do Supremo Tribunal Federal é presumida a culpa do patrão pelo ato do empregado ora se ele está falando que é presumida a culpa ele está falando que existe culpa só que a responsabilidade pela lei agora ela é objetiva não exige a comprovação da culpa nem presumida nem não presumida então meus amigos a súmula 341 do Supremo Tribunal Federal está sem valor está sem sentido porque foi substituída pelo artigo 933 do Código Civil ok continuando aí vamos falar de culpa presumida mas você não falou que a súmula 341 que falava da culpa presumida ela estava em desuso verdade ela fala da culpa presumida no caso do patrão ou do comitente para esses dois casos realmente o sistema agora adota a responsabilidade objetiva como você acabou de ler porém isso não significa dizer que não existe mais no nosso sistema a ideia da culpa presumida existe sim e por esse motivo a gente fala da culpa presumida e o que que é a culpa presumida é aquela situação em que a responsabilidade exige a demonstração da culpa porém no processo no frigir dos ovos ali do andamento do processo a jurisprudência entendeu que ela é presumida se a culpa é presumida você tem na verdade não uma regra de direito civil você tem uma regra de direito processual por quê porque o ônus da prova é algo inerente ao processo está lá no artigo 373 do código de processo civil o ônus da prova incumbe a quem alega inciso 1 ao autor em relação aos fatos constitutivos do seu direito inciso 2 ao réu quantos são os fatos modificativos impeditivos ou extintivos do direito do autor ora aqui a lei o código de processo civil estabelece quem tem que provar o quê e aí vai a jurisprudência e fala assim olha aquele que bateu atrás no acidente de veículo presume-se culpado então continua havendo responsabilidade exigindo culpa a culpa precisa estar presente negligência imprudência imperícia ou dolo mas não há necessidade de que o autor da ação de indenização prove essa culpa justamente porque ela é presumida agora o fato de existir a culpa presumida não transforma em responsabilidade objetiva é o típico caso de alguém que dá ré e bate com a traseira do seu carro na parte dianteira do carro que está atrás né olhando a fotografia paralisada o que você pensa bom que vinha atrás bateu culpa presumida mas se aquele que está sendo processado demonstrar motorista de trás está sendo processado se ele demonstrar que não houve culpa ele não será responsabilizado claro e vai poder pedir indenização contra outra parte mas é um outro assunto mas responsabilizado ele não será porque ele conseguiu demonstrar que não agiu com culpa porque a culpa presumida continua sendo uma responsabilidade que exige a demonstração de culpa ok então não confundir culpa presumida com responsabilidade objetiva tá então vimos aí o primeiro elemento da responsabilidade civil a conduta tem que ser voluntária ou culposa e da culpa objetiva vejamos agora o outro elemento da responsabilidade civil que é o dano ok e o que que é o dano dano é algo negativo dano é algo ruim que a pessoa sofre ok talvez fique mais fácil entender o dano a partir das suas espécies então eu tenho o dano material que é o dano patrimonial ou o dano imaterial também chamado de moral ok daqui a pouco a gente vai analisar um pouquinho mais profundamente cada uma dessas modalidades sabendo que o dano material se subdivide em dano emergente e lucro cessante aí você vai perguntar Antônio posso pedir né vou só limpar aqui posso pedir dano emergente mais lucro cessante mais dano moral posso sim porque você já viu a indenização se mede pela extensão do dano então se o seu dano englobou todas essas facetas se o dano que você experimentou englobou todas essas facetas você deverá ser utilizado pelo dano sofrido pelo dano total ok continuando aí então o dano emergente ele está no artigo 402 do código civil o artigo 402 apesar de falar ele está lá na estrutura da responsabilidade contratual ele se aplica tanto para a responsabilidade contratual como para a extra contratual para a guiliana bom então diz lá o que é o dano emergente é o que a pessoa efetivamente perdeu é o dano é o estrago causado no carro no computador no celular em qualquer bem seu ou no próprio corpo então se alguém me agrediu e eu gastei dinheiro isso é dano emergente mas eu fiquei com uma cicatriz posso pedir dano posso depois a gente vai ver isso mas se eu sofri uma agressão e gastei dinheiro com remédios com médicos com internação com transporte isso compõe o meu dano claro tem que ser demonstrado no processo bom além do dano emergente nós temos também o lucro cessante está aí no mesmo dispositivo do código civil ok o que razoavelmente deixou de lucrar tome cuidado com isso muitas vezes a gente vê por exemplo um taxista para usar um exemplo do dia a dia de forma você tem lá o taxista que pede o lucro cessante e ele demonstra quanto ele faturava e quer receber isso faturamento não é sinônimo de lucro o lucro você pega o faturamento você pega a receita você pega a entrada de dinheiro tira seus gastos e aí você tem o lucro e observe que a lei fala em razoavelmente deixou de lucrar o que é razoavelmente é a média então quando você tem uma demanda em que se pleiteia o lucro cessante você vai demonstrar uma média do que efetivamente era lucrado é assim que se apura o lucro cessante ok mas além disso falei pra você que existe o dano imaterial que é o dano moral ok uma das coisas mais interessantes hoje na teoria da responsabilidade vamos falar dele então vamos falar do dano moral né o conceito de dano moral é o dano imaterial é o sofrimento é angústia causada a uma pessoa ok isso é o dano moral é aquilo que atinge a psique é aquilo que atinge o sentimento da pessoa ok o dano moral ele antigamente não era previsto no nosso sistema positivo porém depois começou a ser incorporado por várias leis aí tivemos exemplo o código de defesa do consumidor lá em 1990 e o código civil em 2002 passou a estabelecer expressamente a possibilidade de indenização por dano moral isso está lá no artigo 186 do nosso código civil fala que a pessoa vai indenizar ainda que o dano seja exclusivamente moral então não há dúvida hoje a respeito de que o dano moral é sim um elemento indenizável ele é compõe a indenização ok vamos dar uma olhadinha então em algumas características em algumas peculiaridades do dano moral porque é muito complicado quando a gente fala de dano moral como é que a gente vai provar que a pessoa se magoou como é que a gente vai provar que a pessoa sofreu por esse motivo nós temos um entendimento jurisprudencial de que o dano moral em alguns casos ele é em reípsa ele está na própria coisa ele faz parte da essência da causação daquele dano coloco aí para você dois julgados ambos do superior tribunal de justiça então você tem aí um recurso especial e você tem esse agravo regimental você sabe o agravo regimental antigamente falava assim agravo regimental hoje em dia se fala em agravo interno aquela figura lá do artigo 1021 do código de processo civil eu tenho lá um recurso especial e eu tenho um agravo regimental no agravo você colocando esses números no site do STJ você vai identificar hipóteses em que o STJ entendeu que não há necessidade de provar o sofrimento porque a própria conduta praticada pelo autor do dano já caracteriza o dano moral esses julgados falam em inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito então se você tem o seu nome vulgamente limpo se você não tem inscrições na Serasa e no SPC por exemplo você pode pleitear danos morais se alguém indevidamente escreveu seus dados nesse escadrão além disso nós temos também outros posicionamentos da jurisprudência em regra o INA de implemento obrigacional não gera indenização uma das coisas mais difíceis para explicar para alguns clientes eles tem o contrato descumprido então o teu cliente é um empresário celebrou um contrato grande e a parte contrária descumpriu e o teu cliente ficou doido ele está nervoso com aquela situação e ele quer ser indenizado moralmente e aí você tem que explicar para ele em regra INA de implemento contratual INA de implemento obrigacional não gera dano moral claro se você comprovar o sofrimento sim mas vamos combinar é bastante difícil você comprovar porque alguém descumpriu um contrato você efetivamente ficar abalado a ponto de fazer jus a uma indenização para o dano moral porque nesse caso tem que comprovar na medida que em regra não há a presunção do dano moral essa é a regra mas vamos ver a exceção da exceção que é o seguinte imagina festa de casamento festa de formatura prestação de um serviço então seu cliente contratou lá festa de casamento seu cliente contratou a festa de formatura e não aconteceu é o INA de implemento contratual um serviço foi contratado e não foi prestado gera dano moral sim gera dano moral porque nesse caso a caracterização do evento é algo único é algo que a pessoa espera e é algo obviamente que se for inadimplido gera um abalo psicológico então qual é a estrutura que nós temos aí inicialmente a respeito do dano moral ele é em reípsa ele não precisa comprovação não há necessidade de comprovar o sofrimento porém em havendo inadimplemento contratual precisa comprovar porque não há o dano moral em reípsa porém existem casos em que fica muito clara a caracterização do dano moral no simples inadimplemento contratual ok continuando aí vamos falar agora de outros entendimentos jurisprudenciais expressões que você com certeza já viu nos julgados pelo poder judiciário mero dissabor mero aborrecimento do dia a dia então você tem lá coisas do dia a dia então o ônibus passou uma poça d'água e espirrou água em você você estava lá seu terno novinho indo para o seu primeiro dia de emprego e chegou lá molhado e tirava um sarro da sua casa isso é um aborrecimento um travamento numa porta giratória eu não estou falando de situações em que isso toma vulto quando você vai entrar no banco tem a porta giratória travou você volta tirou puxa estava com uma moeda no bolso aí põe a moeda lá num lugar específico e aí consegue entrar mas você quer indenização porque houve um travamento você foi impedido e as pessoas que estavam dentro da agência olharam para você isso é um mero dissabor isso é um mero aborrecimento do dia a dia e meros aborrecimentos do dia a dia não geram dano moral indenizado além disso uma questão bastante interessante é o incapaz se o dano moral é o sofrimento se o dano moral é o abalo psíquico como é que eu vou falar em indenização por dano moral de alguém que sequer entende o que está acontecendo uma criança de dois três anos que perde o pai ou um adulto que é a mental que tem problemas mentais e não consegue entender a realidade a sua volta nós temos decisões em vários sentidos para essa peculiaridade mas ultimamente o entendimento que vem prevalecendo é sim os incapazes fazem jus a indenização por dano moral você não vai tolher daquela pessoa o direito de ser indenizada moralmente porque ela sequer tem algo que muitas pessoas tem e é o entendimento do que acontece em sua volta então se você tira um pai de uma criança de dois anos essa criança de dois anos claro representada por sua mãe no processo vai ter direito a indenização por dano moral o mesmo se diga de alguém que é interditado e tem seu nome lançado no cadastro de inadimplentes porque aí você inclusive trabalha com uma outra coisa que é a ideia da honra objetiva a imagem que a sociedade tem daquela pessoa isso é protegido pelo direito isso tanto é protegido pelo direito que nós temos uma súmula do STJ que diz a pessoa jurídica pode sofrer dano moral se você entende que o dano moral é só o sofrimento o que é chamado de honra objetiva o que a pessoa sente de si você vai entender que pessoa jurídica não pode sofrer dano moral porque a pessoa jurídica não pensa nada de si porém a honra se divide em subjetiva e objetiva o que é a honra objetiva é o que a sociedade pensa daquela pessoa e isso sim a pessoa jurídica tem e nos termos da súmula 227 do STJ o atingimento dessa honra objetiva o atingimento dessa imagem que a sociedade tem a respeito da pessoa jurídica gera dano moral mesmo se diga em relação a cadastros de inadimplentes temos aí a súmula 385 do STJ mas além da simples leitura da súmula 385 eu te convido a ler a súmula 385 de trás pra frente porque você pode lê-la da frente pra trás e de trás pra frente são significados diferentes e muito interessantes porque a súmula 385 diz o óbvio né se a pessoa já tinha inscrição verdadeira e vem sobrevém uma anotação irregular ela não tem direito a indenização por dano moral porque é o que normalmente se alega né você tem lá a pessoa que é um devedor contumais tem várias anotações serásia SPC e aí uma conta telefônica indevida uma anotação indevida porque a conta telefônica estava paga e a pessoa de dano moral tive uma imagem abalada mas peraí você tinha 30 anotações na serasa né e essa aqui que abalou essa imagem não então nesse caso não tem direito a dar o moral agora vamos ler isso de trás pra frente se a súmula diz se a pessoa que tem anotações verdadeiras não faz jus a indenização caso exista uma anotação irregular o contrário também é verdade se a pessoa não tem anotações verdadeiras se a pessoa está com o nome intacto e vem uma anotação irregular cabe dano moral então eu te convido a fazer essa leitura de trás pra frente verificando o que em havendo um nome limpo em havendo ausência de qualquer anotação no nome daquela pessoa uma eventual inscrição indevida vai gerar o dano ok muito bem uma das questões mais complicadas em se tratando do dano do dano moral é a sua quantificação ok como que eu vou quantificar seja eu advogado na hora de fazer a minha petição inicial seja o juiz na hora de julgar o caso como é que ele vai quantificar nós temos uma enorme dificuldade porque não tem uma fixação objetiva e nem pode ter uma fixação objetiva porque as pessoas tem sentimentos diferentes as pessoas tem circunstâncias psicológicas diferentes ok então primeira coisa que a gente observa é que é difícil é complicado estabelecer o quântum de indenização isso é feito no caso concreto a partir de um arbitramento judicial o juiz arbitra o juiz estabelece claro que a pessoa tem que pedir tem que quantificar o pedido o dano moral mas o juiz vai arbitrar ok e o juiz vai arbitrar com base em dois critérios tá esses dois critérios são chamados pelo STJ de critério de método bifásico ok a explicação o detalhamento desse método bifásico está aqui nesse recurso especial depois eu te convido abaixar esse acórdão e dar uma olhadinha pois bem o método bifásico começa pelo interesse jurídico lesado ok então foi uma amputação de um membro foi a lesão de um sentido perdeu um olho uma cicatriz no rosto ou matou um pai de família então qual foi o bem jurídico lesado verificado o bem jurídico lesado é feito uma comparação com casos semelhantes anteriores por óbvio para que você tenha uma isonomia para que você tenha um tratamento igualitário dado pelo judiciário a situações semelhantes depois que você fez essa primeira fase no nosso método bifásico você vai para a segunda fase o interesse e as características das partes envolvidas você tem aí então quem é o autor do dano se é uma pessoa de gigantesco vulto econômico ou se é uma pessoa muito uma vítima do dano muito o critério das partes deve ser utilizado com uma segunda etapa desse método bifásico e aí quando você olha para as partes primeiro você olhou para o dano você olhou o que foi a causação daquele dano depois você olhou para as partes e nas partes você olhou a gravidade do fato em si quer dizer quão grave foi aquele fato praticado a culpabilidade do agente a culpa eventualmente concorrente da vítima então um ofendeu o outro e o outro ofendeu uma e só um dos dois entrou com a ação de danos morais então aquele que se desofendido moralmente ele também provocou então você também tem aí a culpa concorrente da vítima porém um dos itens mais importantes nesse segunda etapa do nosso método bifásico é a condição econômica das partes por quê por quê não deve gerar uma distorção de uma situação de indenização o que eu estou querendo dizer para você olhando para as condições econômicas das partes o ofensor aquele que causou um dano moral ele deve tomar um puxão de orelha então o valor fixado deve dizer para ele não faz de novo ele deve ser dissuadido ele deve ser desestimulado a repetir aquela prática além disso esse ofensor também não pode ser levado à miséria não adianta você dissuadir esse ofensor da causação desse dano e levá-lo a uma situação de miserabilidade além disso deve aliviar a dor da vítima quando a gente fala em dano moral na verdade a gente não fala em indemnização em tornar indene em tornar sem dano porque já foi causado o sofrimento você fala em compensação em alívio daquela sensação de sofrimento nessa perspectiva olhando para a vítima do dano o valor estabelecido deve aliviar esta dor da vítima sem gerar enriquecimento sem causa então o dano moral não pode caracterizar para a vítima do dano que é o autor da ação de indenização não pode gerar o enriquecimento sem causa por que? porque no Brasil não há no Brasil não há uma figura jurídica que existe no sistema norte-americano o que é o punitive damage? você causa um dano financeiro a alguém para puni-lo pela conduta que ele praticou é quase como a imposição de uma multa uma sanção você usa o dano moral não só para aliviar a dor de quem sofreu mas você usa o dano moral para punir aquele que praticou o dano e no Brasil não existe essa figura por esse motivo não pode gerar enriquecimento sem causa esse é o posicionamento que mais nós verificamos no sistema da quantificação do dano moral claro eu Antônio na qualidade de advogado tenho o meu posicionamento a respeito desses critérios que devem dissuadir mas não devem gerar o enriquecimento sem causa mas a minha posição efetivamente não importa eu preciso passar para vocês aqui é o que o nosso cenário jurídico tem e sim o sistema brasileiro não permite que a quantificação do dano moral leve o autor da ação que é a vítima do evento danoso a um enriquecimento sem causa ok? e aí nós vamos efetivamente para o último elemento da responsabilidade civil que é justamente o nexo de causalidade que é a ligação entre a conduta que foi negligente imprudente ou imperita e o dano causado ok? precisa ter ligação se o dano sofrido pela vítima não tiver ligação com a conduta praticada pelo causador do dano você não tem a possibilidade de responsabilizar essa pessoa ok? é imprescindível é imprescindível a ligação entre a conduta e o dano a quebra do nexo de causalidade a desligação a desvinculação a separação entre a conduta praticada e o dano sofrido exclui qualquer modalidade de responsabilidade civil porque ficou demonstrado que aquele dano não foi causado por aquela pessoa ok? mesmo na objetiva exclui ok? dá uma olhadinha no outro vídeo aqui no canal que fala da responsabilidade objetiva então vimos os três elementos da responsabilidade civil sendo que um dos três tem um temperinho a mais quais são os três elementos da responsabilidade civil? conduta nexo de causalidade e dano a conduta que tem esse temperinho a mais a conduta não basta ser conduta não basta que o autor da ação prove que houve a conduta ele tem que provar também que essa conduta foi voluntária ou que em que pese involuntária decorreu de negligência imprudência ou interesse ok? elementos da responsabilidade civil se esse vídeo te ajudou deixa o seu like porque isso é muito importante aqui no canal é isso aí grande abraço e até o próximo vídeo tchau